É uma homenagem a galera que tá curtindo a Transcontinental A arte, pra quando apanhar não se abater, ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim No mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito ainda não chegou ao fim Mantenha pela crença, se a ciência não curar Pois se não tem remédio, então remédio alistar Não é um perdedor, quem sabe a tocha uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu jamais faltou, na hora certa O bom Deus era, Deus é maior Deus é maior, maior é Deus, lida com Ele Nunca está só, o que seria adulto sem Ele Deus é maior, maior é Deus, lida com Ele Nunca está só, o que seria adulto sem Ele Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai raiar Capricha, capricha, quando menos esperar A vida é pra quem sabe me ver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder, ganhar e perder Na palma, na palma, Deus é maior Deus é maior, maior é Deus, que tá com Ele Nunca está só, o que seria adulto sem Ele Deus é maior, maior é Deus, que tá com Ele Nunca está só, o que seria adulto sem Ele Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo acabou Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai raiar Quando menos esperar a gente Clareou, clareou Clareou, clareou Ô bateria Clareou Aí rapaziada é o seguinte Quem tem fé no coração sabe Que as dificuldades sempre vão existir na vida da gente Mas a gente tem disposição A gente é honesto, a gente é brasileiro A gente é do samba, a gente é da música A gente é de verdade, a gente não é de mentira E quem não é de mentira dá um grito no bagulho aí Alô bateria Salve a transcontinuição Valenda AR OK Tempass T chunk E tempass